Complementando os senhores vereadores, a todos que nos assistem, destacar aqui a presença em plenário de todos vocês, todos vocês líderes que muitos fazem pelo município, já fizeram muito, mas em especial a Ivone de Castro e a Edi Marquete, que acompanhei mais de perto os trabalhos que durante período da vida delas muito contribuíram para o nosso município. Queria falar aqui da tribuna, hoje foi comentado de Blumenau Cidade e Jardim. Isso me relembra ao tempo de um administrador que realmente levou o nome de Blumenau aos quatro cantos desse globo terrestre. Era o PMDB administrando, se iniciava o Toberfest, era Blumenau Cidade e Jardim por todos os cantos. Lembro o tão bem o quanto que era falado Blumenau por onde se ia. Hoje, o noticiário de Blumenau, o Vanderlei falou aqui, é tapete negro, enfim, é só más notícias. E nesse intuito, que talvez o município não esteja com a limpeza urbana da maneira que devia ser, temos que também levar em consideração que do orçamento do ano passado, percentual da Secretaria de Turismo, da Saúde e dos Serviços Urbanos, foram passados por orçamento da Secretaria da Saúde. Não poderíamos estar deixando faltar a saúde no nosso município e, no entanto, faltou investimento na limpeza do município, na manutenção do município. Com certeza, o novo secretário, que nem o vereador Antônio Veneza já colocou aqui, o Rafael Yendes, começa agora com o novo orçamento, fazer novos trabalhos no município, com frentes de trabalho em todas as localidades. Com certeza, as próximas imagens que os vereadores poderão estar trazendo aqui, se forem visitar todos os 35 bairros, trazer as 115 frentes de trabalho que tem, Ponte do Salto, Ribeirão Fortaleza, Ribeirão da Velha, Ribeirão Garcia, pavimentação da rua Bruno Elgman, pavimentação de várias ruas que vêm acontecendo, a limpeza de várias localidades, as frentes de trabalho que estão sendo colocadas. É claro que o município de Blumenau hoje não é mais um município do tamanho que, na época, quando criança jogava futebol num campinho, ali no bairro da Fortaleza, quatro feitores de Zenzo, de Marretinha, quebrando as pedras do Macadami, de Zenzo, enfim, ele de Foz, se dava um conto de manter limpa a cidade, porque, com certeza, menos rua havia, mas, com certeza, eles tinham uma disposição diferenciada do que hoje, com tantas ruas, com maquinários, enfim, não consegue se dar aquela limpeza necessária para o nosso município. Então, eu penso que Blumenau Cidade Jardim tende a voltar. Penso que o Executivo está se organizando, talvez não com tantas flores, mas com a limpeza adequada, da maneira que o município merece, e que o turista que vem aqui no nosso município realmente deseja ter o passo municipal melhor decorado, melhor receptivo, mas, com certeza, o mais importante, assim como o vereador Adriano sempre traz aqui, é a manutenção dos bairros. Acho que o centro também deve de ser, é o principal local fotografado pelos turistas que aqui vêm, mas, com certeza, aos poucos, o Executivo está se organizando. Ouça o vereador Adriano. Com a palavra em a parte, o vereador Adriano Pereira. Vereador Beto, queria acrescentar, parabenizar a V. Exª pelo pronunciamento, e dizer, como a V. Exª falou, que realmente o que me deixa intrigado, muitas vezes, é que na época que era o Zenzo, que era na enxada, que era nessas ferramentas comuns, Blumenau não era assim. Hoje, com toda a modernidade que se tem, todo o maquinário, roçadeira, gasolina, roçadeira elétrica, enfim, toda a aparelhagem que se tem, a modernidade que se tem, Blumenau não consegue dar conta daquilo que lá atrás, inclusive, a V. Exª falou muito bem, dava conta de fazer. Isso é o que eu gostaria de entender. Só que hoje a arrecadação aumentou muito mais do que naquela época. Hoje, Blumenau cresceu muito mais em termos de ruas, de bairros, de população, mas também em captação e arrecadação de impostos, porque o Blumenauense paga muito mais do que pagava naquela época. Concordo com o governador Adriano, mas eu também coloquei aqui no início da necessidade do município estar transferindo as receitas para outras secretarias, teve que deixar de estar investindo na limpeza urbana, para manter a área da saúde, manter a área da educação, que realmente, quando esta administração assumiu, realmente as dificuldades financeiras eram grandes. Por exemplo, na Secretaria de Obras, levou aí sete, oito meses para levantar o histórico de todas as... todo o histórico da Secretaria de Obras. Nesse sentido, eu penso que tem a melhorar sim, vai melhorar bastante. Talvez vai ter a dificuldade de chegar a ser Blumenau, cidade e jardim, mas com certeza a limpeza urbana está melhorando bastante. A gente tem vivenciado isso no dia a dia. Espero que os senhores vereadores tragam, nas próximas reuniões aqui, imagem dos serviços que estão sendo executados ao longo da nossa cidade.